60 personalidades foram agraciadas com as insígnias. O presidente do TRT-10, desembargador Alexandre Nery, reforçou a importância de reconhecer figuras pelos serviços prestados à Justiça do Trabalho, em especial à décima região. São personalidades, autoridades, magistrados, servidores, advogados, membros do Ministério Público, que de certa forma, de alguma forma, atuaram no apoio ao nosso tribunal ou à própria Justiça do Trabalho e ao Poder Judiciário. É uma forma do nosso tribunal emprestar um reconhecimento público a essas personalidades pela conduta que tiveram em prol do Judiciário Trabalhista. A homenagem é prestada desde 1991, quando o tribunal completou 10 anos. A honraria lembra o sacerdote Dom Bosco, que teria profetizado em um sonho a existência da capital federal brasileira ainda no século XIX. A solenidade ocorre em 31 de agosto, porque foi justamente essa a data em que Dom Bosco teve o sonho. A comenda compreende 5 graus, grande cruz, grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro. Sem dúvida, uma oportunidade única que a Justiça do Trabalho, TRT Regional do Trabalho da 10ª Região tem, de poder prestar homenagem àquelas pessoas que, de alguma forma, colaboraram para o Poder Judiciário Trabalhista. São entidades e personalidades que prestam serviços nas suas atividades e que colaboram com a nossa prestação jurisdicional. A Diretoria de Saúde do Trabalhador, que visa promover a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução de acidentes laborais, foi agraciada no grau grande oficial. É uma honra enorme, né? Eu estou representando aqui todos os servidores da Diretoria de Saúde do Trabalhador, que somos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, assim, a gente está aqui, a gente trabalha junto com o Tribunal de Justiça aqui do DF, junto com o MPT, buscando um trabalho seguro, buscando mitigar o risco à saúde do trabalhador. Então, é uma honra estar aqui, recebendo esse prêmio, representando todos os meus servidores que estão trabalhando, assim, em prol dessa profissionalidade dos trabalhadores, que a gente quer realmente que reduza esses riscos e esses agravos. O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios recebeu a comenda no grau Grande Cruz. A nossa jurisdição alcança todo o Distrito Federal. É muita alegria, muita satisfação em receber o reconhecimento da Justiça do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, que faz um serviço muito importante para toda a sociedade. A advogada trabalhista Marcia Elize Azevedo foi homenageada no grau Comendador. Ela exerce a profissão há 26 anos. É a minha missão, né? É uma missão de transformar a vida dos meus clientes, trabalhadores, na maior parte deles. E traz uma sensação de dever cumprido, traz uma sensação de reconhecimento do tribunal ao que é o trabalho do advogado, né? A gente contribui com a prestação jurisdicional, né? A gente contribui com o que o tribunal entrega para os trabalhadores, para as trabalhadoras. Então, isso dá uma sensação de preenchimento. É bem emocionante mesmo. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do TRT no YouTube. Para conferir a lista completa dos agraciados, basta acessar o site do tribunal. trt10.jus.br Tiquéina Cárie 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 O que é isso?